Desenvolver um prolongamento de vida, de ter um compromisso maior com a humanidade na sua própria evolução, a gente precisa ganhar tempo, tempo para ter tempo para treinar, para desenvolver, para realizar, para fazer as coisas e ter boas condições para fazer as coisas, porque não adianta nada, a gente às vezes até tem tempo livre, mas não tem saúde e disposição para fazer as coisas, e isso faz muita diferença, né? Eu citei um vídeo que eu fiz aqui, acho que no Instagram essa semana, eu mudei a minha alimentação duas semanas para cá foi o suficiente para estar muito mais disposto, a cabeça está funcionando muito melhor, o emocional fica muito mais equilibrado e às vezes a gente tem medo, gente. Uma vez a Fran deu uma descrição, eu achei muito legal sobre essa questão minha de saúde. Eu tenho muito respeito pelos médicos, como o Dr. Jorge falou aí, o pessoal do plantão que salva ali no acidente a medicina tradicional, mas ao mesmo tempo, né, eu estou falando de mim, me toca, eu tenho um certo receio de alguns, não posso falar de todos os médicos, existem muitos médicos hoje que infelizmente se tornaram, de uma certa maneira, representantes de laboratórios, né, ganham viagens, ganham carros, receitam aquele remédio, fazem aquilo, então eu tinha um certo receio durante muito tempo de ir em médico, que fosse cair em um, que fosse um representante de laboratório, e sempre busquei esses que tinham uma visão além. Mas além disso, eu sempre tive muito medo de fazer exame, porque eu detesto agulha, detesto fazer exame de sangue, detesto tomar injeção, né, são duas coisas que eu não gostava de jeito nenhum, a tal da agulha e o tal de avião, né. Então, assim, é... Então eu tinha medo, às vezes, quando eu via que eu estava com algum sintoma estranho, eu tinha medo de ir olhar o que acontece com muita gente, é por isso que eu estou falando isso. Muita gente tem medo, descobre que está passando mal, que está sentindo uma dor estranha e tem medo de olhar. Mas, gente, mas eu vou, sabe por quê? Porque eu tenho medo, muito mais medo, do negócio piorar e eu descobrir depois quando algo pode ser tarde demais. Então, assim, ainda vocês, principalmente homens, que têm medo de injeção, têm medo de ali fazer o exame, têm medo de descobrir que está com algum problema, gente, é melhor você ir descobrir o mais rápido possível para se tratar, ficar bom, né, às vezes tomar uma injeçãozinha ali, fazer uns exames, mas você se garantir para a sua vida se prolongar. Então, assim, é importante, o nosso papel de autorresponsabilidade do paciente também, da gente ir no médico, né, procurar, fazer o exame, procurar melhorar. Isso que o doutor Jorge falou é essencial. Você não procurar o médico só porque você já está mal, muito doente, mas, pelo contrário, hoje em dia você procura para manter a sua saúde boa, para melhorar cada vez mais a sua saúde, para que os seus resultados de exame sejam cada vez melhores, né? Então, isso é essencial. Por isso a importância, né, que eu penso dele estar aqui para conversar com a gente hoje. E aí Obrigado.